O projeto Escola Social de Tênis de Campos do Jordão surgiu em 2009. Ele veio preencher uma lacuna da própria cidade, do município de Campos. Aqui não tem muitas ofertas de atividades esportivas. Então a gente pensou em trazer um esporte diferenciado, mas com foco na transformação social. A ideia do projeto não é formar tenistas e sim dar novas oportunidades para as crianças que fazem parte dele. Eu tenho um filho de 10 anos, o Gabriel, que ele sempre quis fazer aula de tênis. E como nós não damos há pouco tempo aqui para a cidade, tem um amiguinho dele que faz, né? Falou, vamos lá, que tem um projeto para poder as crianças aprenderem a jogar o tênis. E como era o sonho dele, eu resolvi trazê-lo. Então, o projeto foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei, aí depois de um ano mais ou menos, meu pai se separou da minha mãe. Então foi uma fase difícil para mim. Meu pai acabou saindo da minha vida e o tênis foi o que preencheu esse espaço. Eu não tinha meu pai, então estava o que minha mãe não podia me proporcionar de educação, o tênis me proporcionou aqui dentro. Então foi muito isso. Eu considero o tênis como um pai, praticamente. E é isso. O tênis traz amizade, amor, te ensina a ter mais liticação, foco nas coisas. O tênis é tudo. É um esporte completo. E é um esporte que você pode levar para o resto da sua vida. Então o nosso público-alvo são os moradores da cidade. E a gente aqui ensina valores. A gente tem uma metodologia baseada no esporte educacional. Enfim, e a nossa ideia é colaborar com essa educação integral das crianças que participam. A gente ficou sabendo do projeto através da escola. E o meu filho achou interessante, eu também achei. Normalmente na cidade a gente acaba achando somente futebol. Então o tênis é uma coisa diferente para a coordenação motora. A gente acabou achando interessante. Ele está fazendo já há algum tempo, está gostando. E é bom porque tem bastante gente. Ele acaba socializando. Ele é um pouquinho introvertido. Então ele está conversando mais. Ele acaba brincando um pouco. E a própria noção de respeito. Porque cada um tem sua raquete, sua bolinha. E assim eles começam a aprender o espaço de cada um. Isso eu acho que foi muito importante para ele. O meu professor, ele me deu o livro uma vez aqui na associação, no prêmio. Daí eu falei que eu queria ler. Ele perguntou quem queria, eu falei que eu queria ler. Daí eu peguei o livro, comecei a ler e achei muito interessante a história. Por causa que conta a história de uma menina que ela não tinha muitas condições de ter uma raquete boa, um prêmio bom. Então ela treinava no quintal dela. De uma vez ela mudou de cidade, mas ela não queria por causa que na outra cidade ela já tinha mais amigos. Mas aí nessa cidade que ela mudou, ela começou a associação, assim, ela começou a fazer. E hoje em dia ela foi para os Estados Unidos, ganhou a bolsa de tênis para estudar lá nos Estados Unidos. E o livro se chama Enfim a Treta. A gente ficou sabendo na escola e nós nos interessamos. Nós combinamos de vir juntos aí. Nós estamos gostando de fazer. Eu gosto bastante aqui do projeto, né? Por causa que tem vários amigos, né? E também gosto também das atividades que tem, né? E os professores, né? Que ensinam bastante coisas legais. Esse projeto foi aprovado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Ele é apoiado pelo Tênis Clube de Campos do Jordão. E tem o patrocínio da Nike, Trek and Field, Sondas Supermercado, Vedacity e Trousseau. E a gente espera fazer a diferença aqui no município, no setor esportivo. Oferecendo mais oportunidades para essa garotada. E a gente espera.